Olá, seja muito bem-vindo a nossa mais nova série de vídeos aqui do canal, que é a nossa série RDC 216. Nessa série nós vamos falar sobre essa legislação federal, que é realmente importante para as boas práticas e serviços de alimentação e também vou tirar algumas dúvidas relacionadas a ela. Então, se você tem dúvidas sobre a RDC, sobre a sua interpretação, sobre a sua implantação no serviço de alimentação, você pode deixar sua dúvida aqui embaixo nos comentários, tá bom? O que a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre a RDC? É importante que antes que a gente tire dúvidas da RDC 216, a gente saiba que licitação é essa e para que ela serve, porque que ela foi publicada, tá? A RDC 216 de 2004 é uma legislação federal que foi publicada pela Anvisa e ela é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, tá? E ela tem um objetivo somente importante em relação aos alimentos manipulados nos estabelecimentos. Então, ela tem o objetivo de estabelecer os procedimentos de boas práticas para os serviços de alimentação para garantir as condições higiênicas e sanitárias desse alimento preparado, tá? Então, a RDC, ela vai trazer as orientações e as exigências da vigilância sanitária em relação às boas práticas que devem ser implantadas em todas as etapas do processo e também como que a estrutura física desse estabelecimento precisa ser feita, né? Precisa ser adequada para que ela também não contribua para riscos à segurança desses alimentos. Então, toda a estrutura, os equipamentos, os utensílios, os setores precisam estar organizados para que eles não sejam aí contaminantes, não contribuam para a contaminação dos alimentos. E todas as etapas do processo também precisam ser realizadas seguindo as orientações dessa legislação, seguindo a implantação das boas práticas, para que esse estabelecimento possa trabalhar com minimização de risco de contaminação, que é esse principal objetivo. Também tem orientações em relação aos manipuladores, à sua saúde e à sua higiene, à sua capacitação, para que esse funcionário, esse colaborador também possa ter consciência, responsabilidade e não seja também um veículo de contaminação dos alimentos. Então, o que é a RDC-216? É esse regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, que a Anvisa publicou em 2004 e que até hoje está em vigência e que deve ser cumprido pelos serviços de alimentação em todo o nosso país. Certo? Eu te espero no nosso próximo vídeo. Mas calma aí, o vídeo ainda não encerrou. Se você é um profissional da área de alimentos, trabalha com consultoria ou até mesmo é dona de um estabelecimento e tem dúvidas sobre a RDC-216, eu tenho uma novidade muito bacana para você. Você sabe que essa legislação é um pouco complexa, ela aborda muitos temas e principalmente traz exigências importantes para oferecermos, então, esses alimentos de condições higiênicas sanitárias adequadas para a segurança do consumidor. Então, você sabe, não é mesmo? Como é complexo implantar isso, interpretar essa legislação e fazer com que ela seja uma realidade no seu estabelecimento ou no estabelecimento do cliente. E é por isso que eu criei o curso RDC-216, onde eu faço uma análise completa da legislação e ajudo você a interpretar essa legislação e saber implantar ela no dia a dia, nas boas práticas da manipulação dos alimentos do seu estabelecimento ou do estabelecimento do seu cliente. Para conhecer o curso, é só clicar aqui do lado que tem um botão com a fotinha aqui do curso para você conferir, conhecer esse material e adquirir, principalmente, entender como essa legislação funciona e saber fazer ela ser uma realidade do seu estabelecimento ou do estabelecimento do seu cliente. Então, não perde tempo, clica aqui para você conferir esse material. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá!